Música Chegou a sexta-feira, que coisa boa! O melhor dia da semana, muito esperado por todo mundo. A gente vai dar as notícias, tudo que foi destaque na madrugada, tudo que foi destaque nas primeiras horas da manhã. Desta sexta-feira, muita coisa aconteceu na noite de ontem e também na madrugada. Por isso a gente já começa mostrando os destaques para você. Roda aí! Justiça decreta prisão temporária de Alejandro Valeico depois da prisão de suspeitos no envolvimento da morte do engenheiro Flávio Rodrigues. Ele foi encontrado morto no início da semana na Zona Oeste. Até a noite desta sexta-feira, quatro mandados de prisão já haviam sido cumpridos pela polícia. Na Zona Oeste, homem é preso suspeito de praticar vários roubos a motoristas por aplicativos, mototaxistas e passageiros do transporte coletivo. Ele vendia os celulares roubados em um site na internet. Ele chegou a dizer à polícia ainda que escolhia os aparelhos mais caros, pois já tinha os clientes certos. Operação Alimento Desfavorável, mais de uma tonelada de alimentos com validade vencida e apreendida em Manaus. Ministro da Educação anuncia a liberação de bolsas de estudos para estudantes de pós-graduação, boa parte destinada à região amazônica. Na próxima segunda-feira, a verba estará disponível. Este é o segundo anúncio de novas bolsas de pós-graduação feito pelo governo federal nos últimos 23 dias. E ontem começou a Expo Agro aqui em Manaus, mais de 300 mil pessoas devem visitar o local até este domingo. Depois de seis anos da última edição, a feira de exposição agropecuária deve movimentar durante os quatro dias cerca de 30 milhões de reais. A Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou a lei que permite ao governo do Estado promover a reforma administrativa sem a interferência da Casa Legislativa. Sobre este assunto eu falo ao vivo agora com a repórter Bárbara Mitoso na sua primeira participação desta sexta-feira. Muito bom dia, Bárbara. Bom dia para você que assiste o Seis Horas Notícias desta sexta-feira. Olha, foram 19 votos a dois para que a lei delegada fosse aprovada na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Para que essa reforma fosse promovida sem a interferência da Casa Legislativa. O governador Wilson Lima afirmou que já vão ser expedidas na próxima semana as legislações que devem implantar a reforma administrativa. E que essa quantidade de votos, 19 a 2, demonstra aí uma confiança dos deputados com relação a essa proposta de reforma feita pelo governo que já vinha sendo discutida entre os deputados. Agora sim, houve aí um pouco de polêmica, né? Algumas pessoas não ficaram muito satisfeitas, não concordaram com essa reforma sem a interferência da Casa Legislativa. Por exemplo, o deputado estadual Serafim Corrêa do PSB disse que isso é uma usurpação, que esse projeto de lei delegada é uma usurpação do mandato dos deputados estaduais. Agora a gente vai ver, dar uma olhadinha de como está prevista para acontecer essa reforma administrativa com a reportagem da Patrícia de Paula. A ideia do governo é otimizar a máquina administrativa, reduzindo o número de secretarias de 25 para 20, incorporando a elas órgãos da administração direta. Por exemplo, secretarias como a Secretaria de Infraestrutura e da Região Metropolitana, elas vão se fundir. Não há necessidade de ter duas secretarias que praticamente desempenhavam o mesmo papel. A Secretaria de Justiça e Cidadania, SEJUSC, se unirá à da pessoa com deficiência, CEPED. Elas vão compor a Secretaria da Cidadania e Inclusão Social. Da mesma forma, as Secretarias de Planejamento, Ciência e Tecnologia, CEPLANT, e de Trabalho, CETRAB, se juntarão na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. A Secretaria de Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC, vai incorporar a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL, e a Fundação Amazonas de Alto Rendimento. O novo órgão vai se chamar a Secretaria de Estado da Educação e Desporto. A nova Secretaria de Estado da Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus sairá da fusão atual Sem Infra e a Secretaria da Região Metropolitana. Uma secretaria que será criada é a de Cidades e Territórios, que substituirá a de Políticas Fundiárias. Outra iniciativa é a implantação de um centro compartilhado, que assumirá as atribuições da Comissão Geral de Licitações e da Coordenadoria de Compras e Contratos, órgãos que eram subordinados a Cefaz. A líder do governo, Nalean, afirmou que a reestruturação da máquina não vai implicar em demissões de servidores. Não vai ter perca, não vai ter demissões, não vai ter redução com relação a isso. A estrutura continua a mesma, só que ela vai se unir, ela vai ficar interligada e ela vai conseguir ser otimizada. A proposta do projeto de lei é que a medida gere inicialmente uma economia de mais de 5 milhões ao ano. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas está aguardando que o texto chegue até a Assembleia. O que nós temos de informação é que deverá chegar essa semana, nós estamos aguardando para dar início à tramitação da mesma. Continuar acompanhando o andamento dessa reforma administrativa, né, e com certeza vai continuar sendo discutida ali na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Volto com você. Bárbara, daqui a pouco eu volto contigo com mais informações, está aí a Bárbara Mitoso trazendo ao vivo aí informações sobre essa questão da reforma que já gera polêmica aí na Assembleia Legislativa. Agora eu vou a Brasília porque o ministro da Educação anunciou a liberação de 700 bolsas de estudos para estudantes de pós-graduação, sendo boa parte delas que vai ser destinada aqui à região amazônica, é o que a gente vê agora, com a Larice Neves na tela dos 6 horas. No total, serão 679 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Vão ser contemplados os cursos com notas 5, 6 e 7, os mais bem avaliados pela CAPES. Através de métricas muito claras e transparentes, para onde vai. Então, ao permitir atingir, por exemplo, a gente vai pegar o Acre, o Amapá, o Seugipe, Amazonas, pega Rondônia. Segundo o ministro, a região amazônica será uma das principais contempladas. Na próxima segunda-feira, a verba estará disponível. Este é o segundo anúncio de novas bolsas de pós-graduação, feito pelo governo federal nos últimos 23 dias. No mês passado, outras 3.182 bolsas foram liberadas. Dados da CAPES mostraram que o Amazonas e o Tocantins ainda engatiam no ranking de incentivo à pesquisa. Tocantins é o quarto estado do país que a CAPES oferece menos bolsas. O Amazonas aparece numa posição um pouco melhor. É o nono. Que notícia boa de Brasília. Obrigada, Larice Neves. Eu vou voltar a falar no caso da morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos. Ontem, cinco mandados de prisão foram cumpridos aqui na capital. O Alejandro Molina Valeico, proprietário da casa onde supostamente o crime aconteceu, foi preso em Brasília, onde estava internado em uma clínica de reabilitação. Os mandados de prisão, busca e apreensão começaram a ser cumpridos logo pela manhã. Os primeiros a serem detidos foram levados à testa da delegacia da Zona Oeste da cidade, que está coordenando as investigações. Entre os presos, José Evandro Martins de Souza Júnior e Elielto Magno de Menezes Gomes Júnior. A defesa de Elielto Magno nega que ele tenha participação no assassinato do engenheiro. O nosso cliente vai colaborar em todas as etapas porque ele não tem participação com esse assassinato. Ele está disposto a participar, ele está disposto a colaborar com a polícia, porque ele não tem absolutamente nada a ver com o crime. E o que ele puder fazer para colaborar com a polícia, ele vai fazer e vai dar tudo certo e a justiça vai ser feita. Magno é quem aparece neste vídeo, gravado por moradores do condomínio. Até a noite desta sexta-feira, quatro mandados de prisão já haviam sido cumpridos pela polícia. Entre eles, o de um sargento da polícia militar, que foi conduzido até um dos quartéis da corporação. Como militar, ele não pode ser mantido em uma das celas da delegacia. Em nota, a instituição informou que Eliseu da Paz Souza responderá a procedimento administrativo, que será instaurado pela Diretoria de Justiça e Disciplina. Ainda de acordo com a polícia militar, todos os elementos apresentados durante o processo investigatório serão rigorosamente apurados. Pela noite, a juíza titular da segunda vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, Ana Paula de Medeiros Braga, decretou a prisão temporária de Alejandro Molina Valeico, de 42 anos, e do cozinheiro dele, Vitório Delgato, de 67. Este último teve um mandado cumprido na própria sede da Delegacia de Homicídios. Por enquanto, restam ser cumpridas apenas as prisões temporárias de Mike e Vinícius Teixeira Baredes e Alejandro Molina. Flávio Rodrigues dos Santos, de 41 anos, foi encontrado morto com mãos e pés amarrados à beira de uma estrada na zona oeste de Manaus. A vítima foi vista pela última vez com vida na casa de Alejandro Molina, em um condomínio de luxo da mesma região. O engenheiro apresentava várias perfurações pelo corpo. Está aí, então, a prisão do Alejandro Valeico. Ele já não se encontrava em Manaus. Estaria aí fazendo um tratamento numa clínica de reabilitação lá em Brasília. E como foi expedido o mandado de prisão contra ele ontem, ele foi preso pela polícia lá em Brasília e trazido para Manaus. A gente muda de assunto agora porque Manaus completa 350 anos nesse mês de outubro. E olha, muita gente tem mandado vídeos para a gente dizendo qual é a Manaus que você quer para o futuro, hein? Vamos ver? Meu nome é Edson Erick, sou morador do Morro da Liberdade e a Manaus no meu futuro o que eu quero é menos lixo, menos poluição, mais educação da população. E principalmente no trânsito de Manaus eu quero mais educação, gente. Eu também quero mais educação no trânsito porque o trânsito aqui em Manaus é complicado. Você de casa também pode mandar seu vídeo para a gente no celular em formato horizontal. Daqui a pouquinho eu vou pegar meu celular para mostrar para vocês, gravar um videozinho aqui para ver como é que vocês mandam para a gente. O WhatsApp está aí na sua tela, é o 993276649, 993276649 é o mesmo número, inclusive, que você também, além de mandar os seus vídeos do Manaus no meu futuro, vai mandar a sua foto para mim nessa sexta-feira. É porque eu quero saber quem é que está aí do outro lado comigo, nos vários bairros de Manaus, nos municípios do interior do Amazonas. Que coisa boa que chegou a sexta-feira, hein? Quem é que está tomando café da manhã gostoso hoje comigo? Manda a sua foto, manda teu nome, teu bairro, município que você está falando e a gente vai mostrar aqui no decorrer do programa, hein? Manda aí. Você vai ver a seguir, a gente mostra a operação Alimento Desfavorável, mais de uma tonelada de alimentos com validade vencida é apreendida aqui na capital. Agora são 6 horas e 12 minutos. Não sai daí que a gente volta já já. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti